Os moradores da rua Felícia Alves de Oliveira e da avenida 50A no bairro Vila Nova em Rio Claro estão enfrentando um problema com o asfalto. Buracos e mais buracos em toda a extensão das vias. Aqui tá crítico, vem desde o começo da rua lá e descendo. Pra vocês poderem ver com a câmera, acho que já foi feita a filmagem, ali tá degradante, tá feio ali a situação, viu? Isso atrapalha aqui vocês? Muito, muito. É o morcedor de carro que vai embora, o pneu que já furou. É o duro que passa, bastante gente, um bisco, um moto perigoso cair ali, viu? Esse trecho estava tão crítico que o João, morador da região, precisou ele mesmo tentar tapar os buracos. É, eu joguei os intui aqui no buraco aqui por causa disso aí mesmo, porque nem a caminhonete minha que é alta não passava. Os vizinhos aqui de carro baixo não tinham condição. Hoje, tem de fazer esse reparo aqui, porque a água vai cavucar tudo de volta. Embora o asfalto esteja causando prejuízos pra quem passa por lá, nada se compara a esse buraco que se formou na mesma rua. Nesse vídeo enviado por um morador, é possível ver sua profundidade. Gigante, cabe uma pessoa lá dentro. Se cair isso daqui, ó, ele já tá no meio do asfalto. Ele tá beirando mais ou menos aqui, ó, esse buraco. Olha o tamanho, a distância que está, ó. Se passar um caminhão aqui, vai afundar tudo. Esse transtorno da turma aí, ele começou pequenininho, o rapaz parou de moto bem ali no comecinho, né? E na hora que ele foi ligar, a moto caiu já dentro desse buraco. Aí a gente foi pra dar uma olhada, ver a proporção do tamanho. E assim, a gente ficou bem, bem assustado, né? Com o tamanho do buraco que já tava lá, né? Ali por baixo do asfalto, pegando a metade do asfalto já por baixo. No entanto, após os moradores comunicarem a reportagem da Claré, fomos até o local cinco dias após o aparecimento do buraco. E encontramos funcionários da prefeitura e também da empresa BRK. Eles precisaram até abrir mais o local pra realizar os reparos. Foi comunicado, a gente foi, avisou, né? Ligou pra bastante gente e, assim, ninguém fez nada, não deu um retorno. Por isso que eu até procurei vocês agora.